Ora boas pessoal, aqui com o Mujica é Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo de FIFA Sejam bem-vindos aqui a um vídeo importantíssimo no canal Vai ser dos pack openings que eu vou fazer este ano e dos maiores Como vocês podem estar a ver aí no ecrã, saiu a Team of the Season São neste momento 6h06, a Team of the Season saiu há 6 minutos E eu vou gravar já para o vídeo sair por volta da hora do jantar Como vocês podem estar a ver pessoal, estas são as cartas que foram escolhidas pela comunidade E agora sim, tem aqui cartas simplesmente fenomenais Tal como vocês podem estar aí a ver, começamos com o Test Tegan Que é uma carta muito boa para um guarda-redes Temos Sérgio Busquets, que é uma carta simplesmente fenomenal Mas tem um grande senão para mim, 58 de velocidade, nunca daria Optaria pela carta Scrims, que tem 99 de velocidade, que é muito melhor que esta Temos a carta do Ibrahimovic, que é uma carta de loucos, simplesmente incrível Ao nível de uma Prime Icon, com 87 de velocidade, 97 de remate, 90 de passe, 95 de físico e 95 de drible É incrível Temos a carta Nicolas Sulho, do Bayern, com 73 de velocidade, defesa físico incríveis O resto não é por aí além, mas de qualquer forma é um central, uma carta incrível Depois temos o Alexandre, é uma carta do outro mundo Deve ser a carta que deste time of the season mais vale ao lado do Ibrahimovic Tem 94 de velocidade, 84 de remate, 94 de passe, 91 de drible, 92 de defesa, 87 de físico Pessoal, é uma carta simplesmente incrível, não falta absolutamente nada Depois temos o Flip, para dar ali Strong Link, 70 de velocidade, 90 de defesa, 91 de físico É um central simplesmente incrível Podia ter um bocadinho mais de velocidade, podia, mas também não está má Seguimos para o Alan, uma das minhas cartas favoritas, uma carta simplesmente divinal 85 de passe, 80 de remate, 87 de velocidade, 80 de remate, 87 de passe, 90 de drible, 91 de defesa, 89 de físico Para central, é uma carta magistral Carrasco, também é uma carta incrível para super sub Alderwild, uma carta muito boa, pega ali em velocidade Tiago, também é uma carta boa para o médio ofensivo Embora não tenha muita velocidade Oscar, também é uma carta muito boa, pena o pouco físico Rodri, também é uma boa carta para o médio centro Stones, uma boa carta para a central, quem usa equipas da Premier League João Moutinho, também é uma carta interessante Rossi Lillão, também Bergui, também Ken, uma carta muito bom Alar, uma carta decente, pouca velocidade, infelizmente No Dom Belé, é uma carta do outro mundo Onana, também é uma boa carta Bane Bissaka, uma carta do outro mundo Cissou com uma carta do outro mundo, como é habitual E Taglia Fico, também é uma carta muito boa Pessoal, esta é a nossa Team of the Season E agora vamos para o jogo, tentar abrir aí uns packs E ver se nos sai alguma coisa Como vocês podem estar a ver aí, eu tenho nada mais nada menos De que 24 packs, eu sei que estes packs que são simplesmente golds Que não pode ser nenhum Team of the Season De qualquer maneira eu tenho mais de metade destes packs Como vocês podem ver Como podem ser Team of the Season Pessoal, tenho aqui alguns packs que me podem sair Estes aqui também acho que me podem sair Estes aqui já têm a cena promocional do Team of the Season De qualquer das maneiras, estes que têm a parte preta Também acho que me podem sair um Team of the Season Porque como vocês estão a ver, é bem dizer o mesmo De qualquer das maneiras, pessoal Eu para ter estes packs todos Guardei os packs de Squad Battles Rivals Foot Champions Os SBCs dos Encontros de Calibre E 3 Foot Drafts Por isso, eu normalmente escolho os 50k de Coins no Rivals Por isso, podia ter escolhido isso no Kiss Fiz 3 drafts que me custaram no total 45k E gastei 30k no SBC dos Encontros de Calibre Por isso, no total eu gastei 130.000 Coins Para ter estes packs todos aqui Por isso, eu espero que a EA me dê um ou dois walkouts E acima de tudo, espero que me dê uma Team of the Season Que é para isso estarmos aqui, não é pessoal? Bora lá ao primeiro pack Eu sei que estes packs são fraquinhos De qualquer das maneiras Eu espero que a EA me dê alguma coisa Primeiro não é o walkout, tal como era esperado Também não vai ser Bard Vai ser o nosso amigo Ardor Vamos ao segundo pack Pack door premium Estes são os packs mais fraquinhos que eu tenho aqui Primeiro nem sequer fui Bard Será que pode ser Bard neste segundo EA? Ok, não vai ser walkout Também não vai ser Bard Ah ok, este vai ser Ardor Medio esquerdo Everton Overnhard Vai para o clube, como é óbvio Estou com poucos jogadores no clube De qualquer das maneiras, o objetivo não era ter jogadores no clube Era ter Coins Bora lá, mais um pack door premium Também não é walkout É difícil ter walkouts nestes packs Muito menos Bard E muito menos jogadores de ouro raro Neste caso é o Lobran Apesar de todo o pessoal Há um youtuber chamado Castro Que num destes packs assim fraquinhos Conseguiu sacar o Messi E eu nem sequer consigo sacar um jogador de ouro raro Bora lá Último pack door premium Os piores packs que eu tenho Ok, não vai ser walkout, não Bord também não vai ser Vai ser ouro raro É o nosso amigo Montoya Estes packs mais valeu ter aberto mais cedo Muito fracos simplesmente Ok, agora temos aqui dois packs de ouro zumb E começamos depois com os packs que realmente interessam Aqueles packs que me podem oferecer um Team of the Season Vamos lá para o primeiro pack de ouro zumb Será que é no mínimo um walkoutzinho Ok, não vai ser walkout Também não vai ser board Nem vai ser ouro raro É o nosso amigo Carlos Baca Simplesmente horrível Não vai ser ouro raro Ok, as únicas 3 coisas raras que eu tenho é condição física Olha, pelo menos uma condição física já não é ao pé normal Ok, ultimo pack de ouro zumb Será que é o walkout Será que é o walkout? Não Vai ser board Segredor do raro Vai Pronto a lança por Tiquinho Soares Jogadora do Porto Um dos melhores marcadores desta época Se não mesmo o melhor Até acho que é o meu melhor Pelo menos já é a melhor época do Tiquinho Hummm Com o futebol com o Porto Bem pessoal, começamos com 24 packs Agora temos 18 Seja lá foram E agora temos os packs que interessam Temos estes packs todos Que nos podem sair um Team of the Season Eu vou começar pelo pack de ouro premium jumbo E vamos esperar que a EA me dê aquela parte azul Que faça sair aquelas listas azuis E que me dê um Team of the Season Bora lá EA Só um Só um para compensar as pack opening Ok, é o walkout, vamos Manda azul Não vai ser azul Anda lá, algo bom Andanovic Ouve lá Ok, Andanovic 28 Andanovic O meu primeiro walkout deste pack opening Infelizmente este jogador Nem 30.000k para estar a valer Por isso Nós ainda estamos com um prejuízo de cerca de 100.000 coins Vamos ver se neste pack ainda há alguma coisa a mais Podia haver aqui outro walkout Um board Alguma coisa, será? Ok Nope Este Andanovic está a valer nada mais nada menos do que 40k Ok Vamos ver o que é que este pack tem mais Equipamento Valencia e Rayo Vallecano Quixel E vão eles Este pack deu-me 40.000 coins Foi um walkout Já foi muito bom Infelizmente não me saiu nenhum Team of the Season Mas as minhas esperanças ainda não me peram Ainda me faltam 17 packs Bora lá EA Só um Team of the Season Anda lá Dá-me dois walkouts seguidos Back to back walkout Ok Não vai ser walkout Nem sequer vai ser bom Este pack foi simplesmente péssimo Quem é que foi Arnautovic Vai para o clube E vamos agora ao pack de ouro prémio jumbo É o último pack deste de 24 jogadores 7 raros Bora lá EA Para compensar estes set packs sem walkout Um Team of the Season Bora Será que é agora? Ok Não há walkout como é habitual Nem sequer vai ser agora outra vez Seu Quem é Quinter? Ok Nosso amigo Juan Fernando Quinter E aqui uma bola que não interessa para ninguém 36 Coins E vão para o clube Neste momento já abrimos 9 packs Ainda nos faltam aqui muitos packs Já tivemos um walkout Um walkout em 9 até é bom Pena que não tenha sido nada direito Ainda não deu para compensar nem de perto nenhum lenjo que eu gastei Bora ver se neste pack de ouro me sai alguma coisa Também não vai sair nada Será que é um board É board pelo momento Bora lá Um jogador de ouro Um jogador acima de 84 Não dá Mandanda Perdão Ok Como vocês podem estar a ver estes packs estão a ser terríveis Será que por ser inglês vai lá alguma coisa? Vou pôr à venda, sei lá Coins são coins Eu ando a precisar Embarecer com Excel Vai ir para a venda Agora pack de jogadores ouro prémio Tenho 12 jogadores ouro 3 raros Pode ser um team of the season neste pack Bora lá EA Só um Um único team of the season já compensaria este pack Seja quem for Bora É agora É agora EA Ok Ok Nem sequer é o alcalde Tal como habitual Vai ser agora pelo momento Ok Um informe Não é nada mau Já dá 10 capas Mede o centro do Galatasaray Fernando Ex-jogador do Porto Será que está a sair alguma coisa? No mínimo 10 capas já tenho aqui Já não é mau Ok, está a sair a 10 capas Ah Este Fernando mais um Andanovic Já faz cerca de 50 capas Perto disso Mesmo assim Ainda estamos com um bocadinho de Estamos com um bocadinho de Coins queimadas Por isso Bora ver se nestes últimos 3 packs A EA nos dá alguma coisa Pack de jogadores ouro prémio Jumbo 26 jogadores de ouro Bora Também não é walkout Também não é skateboard E estes packs foram de draft Por isso Isto porque eu guardo os jogadores Ou seja Mais valia estar quiet E não fazer drafts Estes jogadores vão aqui Quixel Não valem absolutamente Agora Pack de jogadores de ouro raros pequenos Tem 6 jogadores de ouro 6 jogadores raros Bora lá EA Apenas um walkout Só mais um Quer dizer Só mais um não Apenas um team of the season Bora Ok Walkout Anda lá Azul Ai Aizinha Me dá pé Vamos Este é o meu melhor walkout este ano Só para terem noção O fucking Me dá pé Uma carta simplesmente incrível É a carta upgrade O Me dá pé tem uma carta de 87 Esta carta é o upgrade dele Pessoal eu quando vi francês pensei logo Hugo Lohry Afinal não É o francês O médio direito O extremo direito Killiam Me dá pé Um dos melhores jogadores deste ano Bora ver se o pack tem mais alguma coisa Fucking Manolas pessoal 6 jogadores 6 jogadores 6 jogadores Ouro raro Me dá pé Uma carta incrível Está a sair a quanto? Madre mia Me dá pé E ainda por cima Sermos aqui Manolas Também a valer umas 10k Sim senhora E ainda temos aqui O nosso amigo Butlan Está a sair a alguma coisa? Está a sair Não está a sair a nada pessoal Me dá pé Sim senhora E ai muito obrigado por este walkout E agora eu pergunto Será que podemos ter back to back walkouts Back de ouro raro 12 jogadores 12 jogadores raros E ai Dá-me só aqui mais um walkout 2 walkout seguidos Será que é possível? Ok Não é possível Vai ser board Board é bom Jogador 85 Será? Não vai ser o De Rossi 83 Ok Este pack que eu esperava mais Era dos melhores Mas de qualquer das maneiras Neste ultimo não esperava grande coisa E ai ai Deu uma carta realmente boa Emblema do River Plate Quixel Tínhamos ali uma carta de condição de equipa Que era simplesmente Excelente Tendo em conta que eles saem a 1k 1,1k Pessoal Temos mais estes packs todos São precisamente 10 packs E temos aqui 2 packs Packs de jogadores raros Estes packs podem ser Team of the Season E ai Para acabar este pack Opening em grande Bora lá Nos últimos 10 packs Dá-me um Team of the Season É agora ou nunca E aí Bora Eu acredito Já me deste o Mbappé Já me deste o Anano Novich Será que é o Alcalde? Não Vai ser board Pelo menos Quem é que vai ser? Ok Kagawa 84 Não 83 Não é pior que eu pensava pessoal Esta é uma das piores cartas no jogo sinceramente Para o médio ofensivo esta carta é simplesmente horrorosa Fuuu Meu Deus Ok pessoal Num dos melhores packs Que eu tenho simplesmente de sair isto É um bocado de desilusão Mas vamos avançar para o próximo Vou deixar este pack de jogadores raros aqui E vou abrir os packs mega pessoal Temos aqui 3 packs mega 2 deles são de Food Champions 1 dele é de Rivals Ok? Bora lá Mais um walkout Se me desse agora o último Mbappé Não era Team of the Season Mas eu não me importava Ok Não há walkout Vai ser board Pelo menos Sim senhora Francês Guarda-redes Não Outra vez Não Mandanda Outra vez É sempre guarda-redes que me sai quando é A board E ainda por cima são guarda-redes Repetidos E de 83 Nem sequer um guarda-redes de 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 O 84 tenho Mandanda Está a sair a quanto? 1.5 Vou meter o Mandanda A 1.2 Para alguém o comprar assim rapidinho E aqui o Luiz Alberto Está a sair a quanto? 1.3 Pá Luiz Alberto Cheira-me que 900 coins Deve estar perfeito para ele Não é? Aí vai ele Mais 2k para aqui para o clube Bora lá E aí mais um pack mega Este deve ser o pack do Foot Champions Bora E aí Gol 3 Foot Champions Anda lá Um all-cout ao menos Ok não vai ser o all-cout Ele depois não me vá a pé nem sequer Podia pedir aqui o all-cout Mas este é um pack opening muito grande E aí podia-me dar assim simplesmente algo bom Vamos ter o nosso amigo Eden O 83 board Será que há mais algum 83 de jeito? Bailey Esta carta aqui deve estar a valer uns trocos Não? Há uns troquitos mas vou mantê-la no clube Ok Temos aqui Equipamento Shell E será que está a valer alguma coisa? Absolutamente nada Quixel Mais 300k E vamos para o nosso último pack mega E aí No último pack mega Bora lá Um all-cout Estes packs custam 50.000 Coins cada um Ou seja são 150.000 Coins aqui E aí um all-cout em 150.000 Coins é o mínimo né? Bora lá Será que é o terceiro all-cout do dia? Não Vai ser board? Não Nem sequer board E aí? Estes packs mega são historicamente os piores Dá para ver porquê né? Estes argentinos um dia deste estavam a valer algumas Coins Eu acho que ainda estão a valer algumas Coins 6 e 900 Não 2 não está a valer nada Ok também não está a valer nada Um dia eu precisei de comprá-los eles estavam a valer algumas Coins Ok isto Sim 1, 2, 3 3 condições físicas é bom E aqui o Madison acho que está a valer uns trocos Madison está a valer uns trocitos né? Vou pôr aqui a 900 Coins Em vez de dar quick sell só para ganhar aqui uns trocitos E tu podes ir à tua vida Agora vamos para o pack de jogadores Electrum raros Temos 6 jogadores ouro 6 prata Todos raros Ou seja Temos aqui 6 jogadores ouro raro Bora lá EA Mais um all-cout Vamos fazer o terceiro all-cout do dia Faltam apenas 6 packs Bora lá Será que vai ser? Será que aí me está a ouvir? Será que aí está a ver? O all-cout terceiro do dia Ok O que é que vai ser? Nada de guarda-redes Defesa central SÉGIO FUCKING RAMOS VAMOS Esta carta aqui deve estar a valer no mínimo 150 mil coins Por isso É simplesmente incrível Pessoal Esta Em termos de overall É a melhor carta que eu saquei este ano SÉGIO RAMOS E eu parece que desde que comecei a fazer vídeos para o Youtube Caí e me está a dar algo bom Já me deu um novo a pé e agora o SÉGIO RAMOS Eu não saía e tu estás a ver os meus vídeos? Se estás a ver continua assim que isto é simplesmente incrível É lá É lá O SÉGIO RAMOS deixou muito em preço Ok Ok Se calhar é por causa dos Team of the Season estarem aqui à porta Aliás já terem sido hoje O SÉGIO RAMOS baixou muito em preço Está a valer 100K De qualquer das maneiras É muito bom Este maluco aqui está a valer 4600 De certeza que ninguém vai comprar por 4600 Mas de qualquer das maneiras Uma pessoa põe à venda Se calhar alguém ainda está a fazer um SBC E precisa urgentemente dele e compra logo Vamos ver agora estes silvers Oh pessoal estão a ver? Silvers aqui a darem dinheiro Como se fosse sei lá o que Mais uma vez digo Eu não sei se alguém vai comprar estes malucos Mas Bom para a lista na mesma de qualquer das maneiras Que é este não está a valer nada Isto também não está a valer nada Também não está a valer nada E não está a valer nada pessoal Siga para o próximo pack Já tivemos 3 wallcouts Andanovic Mevapé Sérgio RAMOS Um excelente pack opening No meio disto tudo já tivemos Um informe E umas 3 ou 4 boards Bora para o próximo pack 12 jogadores 4 de ouro 4 de prata 4 de bronze Com 6 raros E aí Será que conseguimos back to back wallcouts? Só me faltam apenas 5 packs Este vai ser O último desta página E depois só ficamos com uma Bora lá e aí Back to back wallcout Bora fazer disto algo simplesmente incrível Será? Ok não é Vai ser board Nem board Deixem-me cá ver Vai ser o Milik Avançado Polaco do Napoli Vamos agora checar aqui os pratas Não está a valer nada Não está a valer nada Não está a valer nada Bora só checar aqui este também Pessoal o que é que eu disse? 3,900 Eu não sei se alguém vai comprar este maluco por 3,900 né? Devem conseguir arranjar o melhor De qualquer das maneiras Aí vai ele para a lista E já que estou aqui vejo o preço deste inglês Que está a sair a 200K Não vale nada E aí? Últimos 3 packs Estes packs foi de um SBC que eu fiz Também gastei Coins neste jogo que eu não me tinha lembrado É o SBC de encontros de calibre Da UEFA Champions League Houve um SBC car Até porque os jogadores do Barcelona estavam a sair no mínimo a 5K De qualquer das maneiras pessoal Estes packs tem Um jogador raro da UEFA Champions League Depois tem ali Um jogador raro da UEFA Champions League E um jogador raro da UEFA Champions League Em cada um destes packs tem garantido um jogador raro da UEFA Champions League Por isso bora lá EA Aqui um walkout era simplesmente maravilhoso Porque estas cartas estão a valer top deal Bora! Primeiro pack Não vai ser walkout Vai ser board Quem aqui é? A defesa central do Napoli Ok De tudo eu não esperava uma carta assim não é? Amigalhaço Esperava algo bem melhor que tudo não é? Bora lá EA Pack de 2 jogadores UEFA Champions League Um walkout aqui era simplesmente espantoso Porque já me dava coins garantidas Porque estas cartas valem mais do que as gold normal E bora ver Segundo pack Ok não há walkout Vai ser board como é habitual É um jogador raro é normal Wanyama 81 Como é óbvio esta é uma carta farquinha Vou ver se está a sair alguma coisa devido ao seu clube Temos ali SEAL ESSEN 3 K500 Ok vou para aqui a 3400 Estas cartas não me fazem falta E já são os trocos Vamos ver agora ao SEAL ESSEN do Bartha Para ver quanto é que está a sair 4 e 900 5 e 500 Eu vou pôr as 5 e 500 pessoal Vai ser a segunda carta mais barata do mercado Quando alguém comprar aquela carta de 4 e 900 Depois a minha vai ser a mais barata Então pode ser que algum maluco a compre Agora pack de 3 jogadores UEFA Champions League pessoal Neste pack eu nem sequer vou ver Eu vou abrir o pack E vou sair daqui E quando voltar espero que seja um walkout Uma carta simplesmente incrível Bora lá EA Faz o quarto walkout do dia Eu vou sair daqui E quando voltar vai ser o walkout EA Ok Ok não foi o walkout foi simplesmente o terror Mas este baile pode ser que valha umas moedas Tendo em conta que não há uma carta má Pack EA Bora lá Último walkout Tivemos 3 walkouts acho eu Em 24 packs Este é o último pack EA Faz que sejam 4 walkouts em 24 Bora eu acredito EA Faz essa parte de baixo brilhar O walkout Ei eu pensava que ia ser azul Não é azul Kevin De Bruyne Eu não acredito na sorte que ele tive neste pack Neste pack eu saquei Kevin De Bruyne Sergio Ramos Mbappé Andanovic Fernando Iev Manolas E foi só isso Saquei estes 6 jogadores que valem umas coins interessantes Este Kevin De Bruyne Sinceramente eu não faço a menor ideia de quantas coins devem estar a valer Eu na minha humilde opinião acho que está a valer 100 mil Nada mais nada menos que isso Talvez um pouco menos E bora ver Talvez se tenhamos alguma carta inferior a 91 Porque o 91 é o overall máximo Mas talvez se tenhamos outro walkout Imaginem que este pack tem um team of the season Imaginem só que saia o Kevin De Bruyne por ser o maior overall E este pack tem um team of the season Bora lá Team of the season Será? Nope Pessoal tal como vocês podem estar a ver aí Eu estou na minha equipa atual Como vocês podem estar a ver é esta E depois aqui no banco das reservas Temos as nossas 5 melhores cartas que nos saíram neste 24 pack opening Saiu-me o Kevin De Bruyne que vale nada menos nada mais do que 100 mil coins Saiu-me o Sergio Ramos que vale nada mais nada menos do que 100 mil coins Saiu-me o Kylian Mbappé que vale nada mais nada menos que 200 mil coins Saiu-me o Andanovic 40 mil coins Saiu-me o Fernando 10 mil coins Mais uma anualas e afins pessoal Eu neste pack opening Fiz cerca de 420 mil coins Eu digo isto porque Quando começar a vender eles vão perder 5% do valor total E eu vou meter-los pelo preço mínimo para serem logo vendidos Qualquer das maneiras pessoal Eu neste pack opening 24 jogadores eu fiz 420 mil coins de profit É simplesmente absurdo Sairam-me cartas simplesmente estrondosas Kevin De Bruyne, Sergio Ramos, Mbappé Cartas incríveis Na qual eu estou muito surpreendido pela IEM mas ter dado Pessoal eu para a próxima semana vou fazer exatamente isto Vou guardar os packs todos para sexta-feira E vou fazer no pack opening De qualquer das maneiras pessoal espero que vocês tenham gostado Se tu realmente gostas de FIFA Rebenta com like neste vídeo Porque foi um pack opening simplesmente incrível E eu vejo-te numa próxima Eu vejo-te numa próxima Eu vejo-te numa próxima